E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje, a gente trouxe um negócio diferente. É um negócio diferente. É. Será que é tão diferente assim, né? Eu acho que não é, na verdade. Mas é que pra gente é diferente. Pra gente é diferente. A gente queria trazer mais coisas das coisas que a gente gosta, né? A gente já traz um pouco, né? Que é a figura do Alcottara. É, a gente traz o Alcottara e tudo mais, mas a gente também gosta muito de filmes, de séries. Filmes e séries. E séries e filmes. Exatamente, a gente gosta muito. E a gente percebeu que uma coisa que a gente não fala muito aqui no canal é de Harry Potter. E de Disney também, mas de Disney vai ser depois. E a gente gosta muito de Harry Potter. A gente gosta muito de Harry Potter. A gente ama Harry Potter. E a gente quis trazer um pouco de vídeos diferentes de Harry Potter pra vocês. Então vai ter vários vídeos de Harry Potter aqui. Que é bom, né, às vezes? Um Harry Potter. Você tá sentando ali e fala assim, ai, gente, que saudades. Harry Potter não é seu filme conf? É. É, não é seu filme conf também. Mas eu tô no sofá hoje. Exato. Se eu tô triste, se eu tô, sei lá, com saudade de casa, eu assisto Harry Potter e a Pedra de Filosofal. Que eu me sinto bem. Esse primeiro é um pouco polêmico. Pelo título? É. Mas não quer dizer que a gente não gosta. A gente ama Harry Potter, né? A gente ama. Só que hoje a gente veio trazer as nossas coisas mais decepcionantes dos filmes de Harry Potter. Por isso também já deixem aqui nos comentários outros vídeos que vocês gostariam de Harry Potter. A gente pode trazer um Beija Casão Mata. A gente pode trazer um Quem Sou Eu de Harry Potter. Isso pode acontecer. Então deixa aqui nos comentários pra gente saber. E hoje a gente trouxe pra vocês os nossos pontos mais decepcionantes nas adaptações dos filmes de Harry Potter. O que acontece, né? Embora eu goste muito dos filmes, eu acho que eles tratam bem assim, tipo, dos livros. Mas óbvio que muita coisa ficou faltando. E inclusive depois que eu li os livros que eu entendi muita coisa de Harry Potter. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação. E compartilha comigo, compartilha no Facebook, no Twitter, em todos os lugares possíveis. As redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Bora. Não é falar mal. Não, não é falar mal. É uma análise. É, de repente, será que foi a escolha certa? É, desse jeito. Tipo assim, uma coisa óbvia seria o olho da atriz. Ah, eu peguei esse. Mas é que esse é uma decepção da nação, né? Sabe o que acontece, gente? Gente, o livro inteiro, os filmes todos passam falando que o Harry Potter tem os olhos da mãe. Eles vão lá e colocam o olho preto. É. O mais preto dos pretos. O mais preto dos pretos e o Harry Potter lá com o olho verde. Ele deixa muito errado. Perdoa. Mas você se parece tanto com o seu pai. Exceto os olhos. Tenho... Os olhos da minha mãe. É, o Harry tem o verde, mas o autor tem o azul porque tem o color da lente. Tem todo o problema da lente. Mas o Harry tem aí, beleza. Maiara era claro. Agora, pegar a atriz que tem o olho mais preto do universo, que tá lá no Guinness, e colocou ela. Mas sabe o que que é? Não parece um erro de principiante? Parece. Tipo assim, meu, vocês estudaram o bagulho. Tá no último filme. Eu não entendo como é que a J.K. Rowling olhou e falou assim, não, tá provado, eu gostei. Porque eu ia falar, não, gente, peraí. Eu pus no meu livro, gente. Eu enfatizei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Como é que vocês vão me colocar com esse olho preto aí? O que eu coloquei também foi a despedida do Duda com o Harry. Ah, e no livro é muito melhor. No livro eles falam, e no... No livro é muito melhor. No filme, pelo jeito, teve essa cena, Porque tem uma foto dos dois apertando a mão. Mas cortaram. E eu acho que é uma parte... Essencial. O Harry passa todo aquele tempo sendo humilhado naquela casa. E o Duda, que tipo, meio que era uma criança na época também. É, primadão. Exato. E fazia o que os pais estavam ali pedindo pra ele fazer também, né? Estavam influenciando ele fazer. E aí ele falar as coisas pro Harry lá e ter um... Ele tem um momento de dor. Essa preocupação. Ele fala assim, vamos, ele não vai com a gente? Vamos, Duda, rápido. Meu, ainda não entendi porque a gente tem que ir embora. Porque não é seguro. Eu acho que a gente colocou um que é o mesmo, Mas eu acho que eu quero falar mais da personagem, Porque eu acho que engloba mais dela. E eu coloquei, tipo, uma decepção terrível. Acho que não é nem só pros fãs que já leram Harry Potter, Acho que aqueles que só assistiram é uma decepção também. Que é o beijo do Harry na China. Isso também fica escondido aqui, se quiser. Eu acho que o problema principal dessa cena é a Gina. É a Gina. Eu adoro atriz. Tenho nada contra ela. Mas o problema é que a Gina dos livros, Ela é mil vezes melhor. Falta um sauna. Você vê a Gina dos livros decidida, sabe? Tipo, aquela coisa bem de... E que a Gina não tem nos filmes, sabe? Ela é muito passiva. Ela é muito, tipo, passa despercebida nos filmes. Mas eu acho que é um problema da adaptação, Mas a atriz parece que também não tem. Não solta muito. Não sei, gente. Não tem explicado. Não foi. Depois que eu fui ler os livros, Eu falei assim, Que Gina é essa? Porque eu tava acostumada com a outra lá dos filmes. E a Gina dos livros, Ela tinha tudo pra ser uma Hermione, assim, Pras meninas. Tipo, nossa, eu quero ser ela, sabe? Eu quero ser aquela personagem. E esse beijo. Porque quem deu a cena do beijo dos dois, sabe? Que é o momento, tipo, O que? Tipo, meu Deus, ganhamos. O cinto aqui é que eu tô com a papai. Tem todo um negócio, ai, sabe? É triste no filme. Aquilo é cringe no filme. Eu me vejo. Eu coloquei também a morte do rabicho. O momento é igual. Eles tão lá saindo, Eles tão lá no porão da casa dos malfóis. Sim. Aí eles vão sair do portão, O rabicho tá lá e fala, tipo, Nossa, eles vão sair. Só que o rabicho tem aquela mão, Que acho que é a mão da lealdade. Sim, que é o que o Voldemort deu pra ele. E daí o Harry meio que impeita ele. Eu não lembro exatamente as palavras, Mas é uma coisa do tipo, Cara, depois de eu ter te ajudado, Sabe? Ele meio que cobrou a ajuda que ele deu No terceiro livro. E daí a mão enforca ele. Ah, é verdade. Isso é no livro. Isso é no livro. Ah, é verdade. E ele morre, ele se mata. É verdade. A mão, a mão que não é dele. É. É verdade. Não, é boa pro caramba. É boa pro caramba. É de porte. É forte. E no filme é tipo, O Dobby, tum, e o rabicho. É. E caiu. Caiu uma barata toda. Eu vou colocar uma, É aquela parte da Câmara Secreta. Que o Lúcio Malfoy, Que o Dobby, o Harry Potter, Dá a meia pro Dobby. E aí o Lúcio Malfoy fica puto. E aí ele vai dar uma vada que dá, Aira no Harry Potter. Avada! Gente! Deixa eu falar uma coisa. Não é ridículo. É, ele ficou puto, a menina. Não, ele ficou puto, mas... Ele ia dar uma vada que dá, Aira no Harry Potter? No meio de Hogwarts. E ia acabar com toda a história do Voldemort, Que ele queria? Porra, e não faz sentido, né? Não faz sentido. No meio de Hogwarts. Ele podia, sei lá, Dar até um... Tupefaça. É. No Harry Potter. E o Avada Kedavra? É muito, é muito. E não faz... Lógico que eu não... Você acha que o Voldemort Ia fazer o que com o Lúcio depois? Você matou o Caiminha que é... O Dumbledore tá lá, né? É! Ué. E ele ia se acabar Se ele desse um Avada Kedavra No Harry Potter. Porque ele ia... Me preso. Tipo assim, Não tinha nem como falar Que era outra pessoa. A próxima que eu peguei... Ah, foi a cena do... Mas era a cena Que o Harry entra no quarto do Sirius. Ele vê as coisas, Ver o pôster E ver a fotinho Com a carta Ver uma carta da Lilian E uma foto do Harry Criancinho voando na vassoura Que o Sirius fez Ah, sim. Não tem isso no livro No filme. Não tem. E ela tão... Uma coisa tão... Sabe? Que é um momento... Sei lá, né? O Harry não tem família É, porque eles... E aparece poucos momentos Da... 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 Do momento que ele tava com os pais, né? Quando ele era criança, assim. Tipo, tem poucas... Deslumbres, assim. Por isso que tinha que ter uma série Os Marotos. Que ia ser muito legal. Até o momento do... Dois morrerem, assim. Eu coloquei também Uma decepção que... Decepciona... Que é quando o Harry Potter... Ele vai lá e destrói a varinha das varinhas. Não, isso daí... Tá na minha lista também. Mas isso daí... Amiga! Quando eu assisti o filme? Porque eu assisti o filme primeiro. Eu assisti o filme primeiro. Aliás, foi... Foi... Uma daquelas transações maravilhosas de cinema. Que tá todo mundo, tipo... Surtando no cinema, sabe? Que é o útil. Ela gostou. Saudades disso. Isso aconteceu comigo só em Harry Potter. Nesse... No... No parte 2. E... Quando eu fui assistir O Ultimato. Dos... Dos Vingadores. Nossa, foi surreal. E aí... Quando o Harry Potter quebrou a varinha das varinhas Eu já fiquei assim... Why? Assim, a varinha das varinhas, né? Quando eu assisti o filme. Mas quando eu li o livro. Que ele não quebra. Olha que gente. Voltou lá no... No... No negócio do Dumbledore. É. Porque tipo, mano. É a varinha das varinhas. Tem toda uma lenda. Que... Que... Ok. É perigosa. É perigosa, né? Tem toda essa coisa de tipo... As pessoas que usaram... Não se deram bem. E tudo mais. Ah, mano. E aquela coisa. É uma... Gente, ia ser 2 minutos de cena a mais. Se ele tivesse feito igual no livro. Quer consertar a varinha dele. E devolver no tubo. Miga. É só cortar a cena que ele quebra. E colocar outra. É isso. E mudar as minutagens do filme. Que aí, aquela coisa indo lá no... Pac. Ele jogou nos escombros lá. Tipo, não vai ter mais problemas. Eu acho que o cara que fez essa... Foi a morte que fez a Maria. É. Mas ela deve tá rindo. Não tá falando assim. Nossa, que beleza. Aí eu fiz um menino X de lá e quebrar a minha Maria. Uma outra coisa que eu acho decepcionante. Que é um dos negócios flashback. Ah, flashback. Da oclumência quando o Harry entra na cabeça do Snape. Que fica aquela coisa meio distorcida. Porque a cena é aquela coisa assim, ó. Ha, ha, ha. Flash de flash. Da ha, ha. Sim. Linha parece a Lilian. Só parece uma menina ruiva. Ela do nada. Ha, 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 ha. Aparece mais o Thiago do que... É. E eu acho que fica tão jogado. E no livro é todo, acho que um capítulo. Tem uma coisa bem forte em cima. Tanto que a gente descobre muito mais coisas sobre a relação do Snape com a Lilian. É. Nessa parte, todos os flashbacks tem suas coisas ruins. Eu acho que um dos flashbacks que eu também fico muito chateada é principalmente o do Voldemort. Porque explica muita, 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 muita coisa no flashback dele no Príncipe Mestiço. Explica muita coisa. É tipo, o livro é basicamente, assim, pra vida anterior do Voldemort. É. A gente conhece a mãe do Voldemort, o medalhão, que daí faz sentido como o medalhão Sarah Crookes. E aí esse ficou um negócio assim, só pra mostrar um pouquinho do Voldemort, como ele já era ruim desde pequeno, assim. Mas ficou faltando, eu acho. Ficou faltando. Que é uma das coisas que, por exemplo, faltou, eu acho que faltou também um pouquinho. Não que faltou, mas ia ser um plus. Ia fazer toda a diferença, eu acho. O Dobby trabalhar em Hogwarts na cozinha. Que daí tem essa cozinha. Então, mas é porque daí eles nem colocaram a ideia da Hermione. Isso. Eu acho que é uma coisa que, obviamente, ia tomar um tempo do filme e tal. Ia tomar um tempo, é. Mas daí eu acho que é tão... Porque a gente simplesmente vê as comidas e eu acho que é uma descoberta tão legal quando a gente vê. Porque ninguém para pra pensar, da onde que vem aquela comida? É. É só magia. É. Assim, por isso que eu falo, eu acho que mesmo quem assistiu o filme tem que ler os livros. Os três primeiros, eles são bem parecidos com os filmes. Mas até no terceiro já começa a dar uma modificada porque tem mais... Mostra mais aulas. Mostra mais coisas que eles estão aprendendo. Sim. E aí do quarto em diante muda muita coisa. É a mesma essência da história, mas tem muito mais informação. Muito mais coisa que você... Parecia que eu tava lendo outra história. Parecia que eu... Ou não outra história. Mas sabe tipo quando tem uma série aí, tipo é um episódio novo. É. Que tem mais informação. É basicamente isso assim. Traz núcleos diferentes. Por exemplo, os fantasmas. Sim. Não aparecem. No filme é tipo... Ah, o Nick quase tem cabeça. É. Tem o Nick e aí tem a... Que aparece mais assim, que é a da... Ravenclaw. É. Lá do Diadema. Exato. Só. Que aparece mais no final do filme. Mas eles tentaram colocar assim os outros aparecendo assim. O Barão Sangrento, não sei o que. Mas não tem o Pirraça. Não tem o Pirraça. Não tem o Pirraça. Bem que o Pirraça eu tô bem. Porque chato pra caramba o Pirraça. E eu acho que uma coisa que ficou ruim também no filme, é porque assim... No livro a gente tem uma noção de como que funcionavam os marotos. E quem que tinha mais cada personalidade ali, né. Que o Tiago realmente era bem intenso assim com o Snape. Mas mostrava tipo ele um pouco com a Lilian também. E aí você sabia que ele tinha essa parte maldosa. Mas que ele tinha um lado positivo com a... Molecão, né. Exato. Um lado positivo com a Lilian também. Só que nos filmes eu achei que ficou ruim. Porque só mostrou ele sendo mal com o Snape, sabe. Porque daí você fica perguntando assim, mano, como é que a Lilian ficou com ele, sabe. É. Tipo, como é que ela ficou com o cara que faz bullying, entendeu. Com o outro. Aí eu acho que ficou faltando mesmo um negócio dos marotos assim. Que é no terceiro filme, né. Tem a explicação da casa dos gritos, né. Legal. Tem uma adaptação também que eu sei que a nação não gosta. Porque foge... É um ponto totalmente fora da curva. Que é no Cálice de Fogo, na hora que o Dumbledore no filme chega. Você pode ser homem. É, mas isso é. Isso é. Tipo... Eu nem sei o que aconteceu naquele ator pra ele fazer isso. É, mas os atores fazem direção. Eu adoro ele. Eu adoro ele, o ator. Eu adoro ele. Porque assim, se a gente pensar num contexto escolar, tipo, um diretor num evento e de repente o aluno faz uma... Acontece ali, o diretor obviamente vai ficar... Vai ficar pistola, né. Sim. Se a gente pensar num dia de hoje, a diretora nunca chega na... Mas é que o Dumbledore... O Dumbledore não tem essa característica. O Dumbledore é um... Sim. Ele é diferente. Ele seria a... Inclusive todo mundo podia estar puto, mas ele seria a única pessoa que estaria assim, ó. Poderiam colocar McGonagall chegando nele e falando assim, você tá louco? Ou o Snape. Você botou seu nome? E ele ia chegar e falar assim, calma, meus amigos. Harry, você colocou seu nome no cálice de fome? Não, senhor. Pedi um aluno mais velho para colocar. Não, senhor. Tem certeza absoluta? Sim, sim, senhor. Quinto filme, pra mim, várias coisas que... Ordem da Fênix, né. É, Ordem da Fênix. Começa a mudar mesmo. Começa a mudar, acho que ali... O Príncipe Mestiço foi terrível. Pra mim é a partir da Ordem da Fênix, assim. Acho que a Ordem da Fênix chutou balde. É porque daí começa a ficar maiores os livros e tem mais informação e aí as informações... Aí eles não querem, eles vão com preguiça, né. Vamos lá, vamos fazer disso, né. Porque a gente gosta. Você, que só assistiu o filme, não é livre, você tem noção que os pais do Neville aparecem? Os pais do Neville não morreram. Eles não morreram. Ah, e tem uma coisinha também agora, lembrando que no quinto filme, a hora que o Harry... Acho que é no quinto filme que o Harry fala, é, vou sair daqui, não sei o que, lá com a tia Petuner. Aham, aham. Aí chega uma carta que fala, lembre-se da última Petuner. Que eles querem expulsar o Harry. Ah, é. E até hoje ninguém sabe quem rolou essa carta. Isso não tem no filme. Não. Lembre-se da última. A gente fala, que última? Vou falar de reler tudo. Nossa, vamos. Vlog de leitura relendo Harry Potter. Nossa, que vontade de reler, Jesus. Esse que é o problema de falar de Harry Potter. Se você quiser, eu quero. Aquelas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui quais outros que vocês querem ver aqui no canal, pra gente conversar, pra gente falar. Farem das suas decepções. Sim, aqui embaixo, que a gente quer muito saber. Principalmente pras pessoas que leram os livros e assistiram os filmes, e aí vê toda a diferença, né. Um beijo e até a próxima. Beijo. A gente se empolga, né, menina? Olha que a gente, é gostoso falar. É gostoso falar. Essas coisas. Fazer uma live. 70 horas. Não me dá ideia. É.